Vamos lá agora para o Ceará, né? Ceará e Itabaiana. Ceará. Richard, o goleiro. Obrigado, Tadeu, pelo café, viu? Te amo. Richard. Você tem que pronunciar o D, no caso do Richard aqui, lá dentro. Richard. Vamos lá, o goleiro. Bom goleiro. Melhorou muito, né? Raí Ramos. Do nada, né? Tem umas coisas que... Vai. Raí Ramos. Bom jogador. Lateral artilheiro. Vai para o banco, quem vai jogar é o Rafael, o prêmio dele. Rafael Ramos. Eu entrarei com esse time. E aqui na zaga, Lucas Ribeiro e David Ricardo. E o Paulo Vítor, ele quer ser chamado de PV. PV é o estádio. É Paulo Vítor aqui na lateral esquerda. Meu campo, Jean, Mugni e Recalde. Aqui, Jean, mais ou menos. Mugni, melhorou. Recalde, fraco. O jogador fraco. Pode até melhorar, mas... Na frente, Castro. Esqueci o nome daquele jogador. E perde o gol, quem entra todo jogo, Mário? O Janderson. Não, o que o Ceará está devendo lá no Japão? Saulo Mineiro. Saulo. Ah, Saulo Mineiro, atacante. Perder vários gols. Bota ele para perder logo 50 gols. E o Bruninho, do lado esquerdo. Entrarei com esse time. Os outros ficariam para... Deixa eu ler que eu não aguento olhar para essa cara dele. É, você acha que o Ceará vai botar um time misto? O Ceará vai pegar Itabaiana, que vem com um time misto. Itabaiana não tem mais nada com o campeonato. Não, amigo, até pelo risco de não quebrar ninguém para o próximo jogo. Eu entraria para esse time misto. Com tanta chuva hoje ainda, né? Gramado deve estar bem molhado. Não, ele não vai... Nem um pulgo eu botava, nem na reserva eu botava um pulgo. Vai, Itabaiana. Jefferson, fraco. Tudo aqui. Eu vou falar todos. Quem é Itabaiana é uma lanterna. Meus amigos, Itabaiana aqui, só lembrar que jogador... O pessoal está na concentração, assistindo. O jogador assiste esse programa. E qual o problema? Eu estou falando alguma coisa errada? Vai. Itabaiana, para não perder tempo, um time fraco. Todos, todos. Fraco, 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 fraco. Não escapa ninguém? Ninguém escapa. O único que escapa é o treinador, que ele foi campeão da Liga da Tailândia. Opa, que é uma das maiores ligas de China. Foi pelo Xangrai, em 2018, 2019. A Liga de ônibus? Tailândia. Como é o nome do time? Xangrai. É Xangrai. Na China ele joga muito. 2018, 2019. Quase a marca da moto lá. Mas vamos lá. E Jefferson, fraco. Chiquinho, alaguan, fraco. Neném, fraco. Rony, fraco. Cauã, fraquíssimo. Pedro... Você só rir, Germana. Pedro Prado, fraco. Dudu, fraco. Pedro Henrique, também. Japi, fraco. Thiago Souza, João Vitor. É o time fraco, é o Lanterna. Qual a colocação do Itabaiana aqui? O último. Itabaiana. Tem três pontos. Ainda ganhamos o jogo. Tem três pontos. Uma vitória. Meu amigo, tem que estar menos sete. Só para lembrar, só para lembrar que esse time do Ceará, o Renil está falando, mas é bom a gente lembrar que nove jogadores tiveram virose, né? Então, e há um risco ainda de outros não estar 100%. Meu amigo, se jogaram bem, jogaram diante do treze, ganharam com virose, botaram todo mundo com virose. Minha nossa. Minha nossa senhora. Jesus. Não, eu acho que era para ser o contrário. Tem que poupar, porque tem a final no final. Aí eu concordo com você. Eu acho que tem que poupar mesmo, se realmente for esse pensamento, pouparia o elenco para pouparia boa parte do time titular para o jogo do sábado, a final do Campeonato do Ceará. Vai, Kempão. Começa aí você o palpite do jogo de hoje, vai. Para o Ceará? 3x0, Ceará. 3x0, Ceará. Era o meu, rapaz. Vai, Antino. Peraí. 4x0. Ah, não. Ah, não. Pode repetir, repetiu. Para o Ceará, cara. 4x0. Ah, é. Pensei que o Tabaninha ia ganhar na tua conta aí, não? Não. Com esse time? Com essa análise... Então eu vou 5x0. 5x0. Eu ia 4, né? Calma, calma, que agora chega a fumação, menino. 5, 3x5, 6, aí dá um fora 2. Aí mais um, dá um fora mais um. Mas vou dar, o Ceará ganhou o jogo. Ah, não diga. Porque não tem nem time para enfrentar. Vai treinar hoje o Ceará, tá bom? 6x0. E só dá de 6, ele, né? 3x0. Você? 2x0. É porque é 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque só botar 7 aí... 3x1. 3x1? 3x1. Para quem? Para o Ceará. É, esse jogo nem precisa ter, mas 3x1. Tira a fotinha que eu já... Tira a foto aí. Vai para onde essa foto? Vou botar nas redes sociais do programa. É, aquele pop-intrômetro. É o fanático dos fanáticos. Não é o fanático dele, né? Fanático Betis. Vai, Antino Silva! Bora que tem... Cadê? Não chegou? Sobe! Vai, áudio! Pronto, agora vai. A Germana falou, até pelo risco de não quebrar ninguém, quando o Denilson, o Renilson, falou que entraria com o time reserva. E o caso do Fortaleza, que vai ter um jogo da próxima quarta-feira, a Sul-Americana. O Fortaleza deve colocar o time titular hoje, o risco de quebrar um jogador para jogar um jogo lá em Assunção, no Paraguai, na quarta-feira. O Fortaleza tem que entrar com o time reserva hoje, completamente reserva. É a minha opinião. Petrônio! E a sua opinião concorda com a minha opinião. E com o time que eu escalei, o time reserva. E com o time, exatamente. Pode ir daí, rapaz. Oi? Se não, vai aqui. Vai aí. Eu não sei mais o que é para fazer com o tabu. Se é para quebrar, se é para manter. Depende do tipo que você tosse. Se for a favor... Depende do que você quer, né? Depende do que você quer para a sua vida. O tabu vai ser quebrado? Lá no Maranhão? 6 a 0. 6 a 0. Vai ser bem quebrado. Ei, abre uma enquete lá no YouTube. Você pode ir lá no YouTube votar e a enquete é o seguinte. Como vai ser hoje para o time cearense na Copa do Brasil? Fortaleza ganha, Ceará perde. Fortaleza perde, Ceará ganha. Os dois ganham, os dois perdem. Não tem espaço para colocar empate para os dois, certo? Então, você vai lá e volta. Como é que está até agora? Está 35% Fortaleza ganha, Ceará perde. Mas tem 32% também dizendo que os dois ganham hoje. Então, talvez esse seja o que vai acabar. Acabei de votar aqui, os dois ganham. Deixa eu passar a rodada de hoje. Pode ser, meu jovem? Pode ser, manda nesse pedacinho. Maranhão e Fortaleza. Todos os jogos, nove e meia da noite. Maranhão e Fortaleza, qual é a televisão que vai transmitir? Jangadeiro transmite. O Fortaleza. Jangadeiro, só o Jangadeiro. Jangadeiro e o nosso futebol transmite o jogo do... E o Ceará, quem transmite? Só o nosso futebol. Está certo, vamos lá. Maranhão e Fortaleza. Ceará e Itabaiana. Esporte Juazeirense, aqui o esporte vai golear. CRB e Autos. CRB vai golear o Autos. E aí é bom para quem aqui? Bom para Fortaleza. Fortaleza. Vitória 13. Isso aqui vai ser um a um esse jogo. Botafogo e Bahia. Botafogo vai golear o Bahia. Vai com o res... Como é? Não, Rogério... Tu não disse que é o bicho papão. Rapaz, você não entendeu, não? Não, vai tirar o Fortaleza. Não, o Bahia não tem nada a ver. Deu para entender? Deu. O Bahia está classificado, primeiro geral. Rogério, se ele não vai, é o auxiliar técnico que vai dirigir. Todo mundo reserva. Vem cá, o blindado vai por quê, hein? O que o time já está classificado? Final, final de semana contra o Vitória. O time está focado na final. O time já está classificado. Mas ele é blindado besta. É que você não gosta dele. América e Náutico. Náutico ganha. River e ABC. River vai golear o ABC. O que foi, Capão? Está vendo aí, Ives? Não acordei, rapaz. Ouviu, Ives? O ABC já era. Não, porque o ABC é o sétimo colocado. Não ganhou nenhuma partida até agora. Tem quatro pontos, tem quatro empates. É mais o ABC na Série B ano passado. Mas não tem dinheiro, rapaz. Na Copa do Nordeste, ninguém vai dar mala. Não vai mandar piques. Então, o ABC já era. Nem falei o que era. Já, mas pensou? Já era. Não tem piques na Copa do Nordeste. Mário Kempis, você colocaria o Fortaleza titular hoje nesse jogo? Boa pergunta. Excelente pergunta, por sinal. Cara, eu faria um misto. Eu faria um misto. Não colocaria todos os titulares, não. Pensando, obviamente, na final do campeonato. Assim como o Renilson falou também. Acho que o Ceará... E a ideia do Renilson falou do Eric Puga. Mas eu também. Eu evitaria colocar o Eric Puga, até para não evitar qualquer problema que aconteça com ele, para ele jogar a final. E da mesma forma, o Fortaleza. Apesar de que o Fortaleza... Eu não lembro qual foi quem mandou a pergunta aí sobre o Fortaleza. Cara, gente, é só a gente lembrar. O Fortaleza, bicho, mudou. Está mudando o time direto. O Voivodo já mudou todo mundo, gente. E agora o Galhardo está indo. Olha, ele já... Eu acho que só o Santos, né? Que não jogou a Copa do Nordeste assim. Não entrou como titular. Mas o Voivodo já mudou o lateral direita. Já mudou a zaga. Já mudou o meio de campo. Volante. Primeiro volante. Segundo volante. Terceiro meio campista. Quarto meio campista. Já mudou o ataque. O centroavante. Quem está na direita... Ele já mudou tudo. Ele, de um jogo para o outro, mudou cinco, seis jogadores. Num mesmo jogo, ele tirou cinco jogadores e colocou durante o segundo tempo. Então, assim, ele já fez de tudo. Então, assim, como o Homem Malbem lembrou ano passado que não tinha elenco titular, hoje, realmente, é que não tem. Esse é o titular porque a gente não sabe quem é o titular e nem quem é o reserva. de tão difícil que o time está, que o time joga um futebol muito acanhado, muito ruim. E eu vou repetir o que eu falei. Hoje, para o Fortaleza, não adianta nada jogar bonito. A partida com o Vicente, que está todo mundo esperando que o time vá lá, jogue bem, intensidade, marcação alta, não deixando o time chegar, transição rápida, vertical, todas essas palavras bonitas, meu amigo, não adianta nada se não ganhar o jogo. Então, é ganhar de um azerinho mesmo ali no sufoco, ganhou, faz logo no primeiro tempo para ficar tranquilo e aí ganha, pronto, os três pontos e se classifica. Hoje é um jogo em que o Fortaleza precisa vencer. Venceu, dá uma aliviada, aí sim, começa a pensar no clássico. Porque eu digo hoje, Fortaleza vai jogar contra o esportivo Trinidense, quarta-feira que vem lá no Paraguai, com o time todo reserva. Não vai um titular para esse jogo. Pois então, esse mesmo reserva que vai jogar no meio de semana que vem, deve jogar hoje, diante do... Porque do time que eu coloquei aqui, tem apenas o Kosevich, que é titular, ao lado do Tite, e tem o Zé Welles. Do principal, apenas dois, o Zé Welles e o Kosevich. E o restante são reservas. Dois. Dois.